A palavra do Senhor se encontra em João, João 14, a partir do verso 15, que diz, Jesus promete o Espírito Santo, amém? Glória a Deus, aleluia. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, aleluias. Que diz, a tradução é NVI, aqueles que puder acompanhar, amém. Se vocês amam, obedecerão os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vem e nem conhece, mas você o conhece, pois Ele vive com vocês e estarão em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais vocês, porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos, ele obedece. Esse eu me ama, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a eles. E disse então Judas, não o escariote, Senhor, mas por que que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama e obedecerá a minha palavra, o meu Pai amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece as minhas palavras, mas estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou somente até aqui. Amém. Jesus Cristo, ele foi para o Pai, e ele fez uma promessa na minha e na tua vida. Jesus Cristo, ele fez uma promessa e uma coisa boa, é quando Jesus promete, ele cumpre. Glória a Deus, aleluia. O motivo de nós não ser consumido, o poder de Deus está sobre a nossa vida. O motivo de nós não ser consumido é a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. É a guia do Espírito Santo na nossa vida. Muitas das vezes nós não enxergamos na visão espiritual da minha e da tua vida. O tanto de inimigos que tem ao nosso derredor, que quer nos tragar, que quer nos destruir, que quer tirar a bela herança de um dia morar com o Pai, morar com o Pai. E o Pai habitará em nós e nós nele. E seramos um só corpo, glória a Deus, aleluia, num céu incorruptível, um céu de glória, um corpo incorruptível, um corpo que não habitará mais o pecado, a iniquidade, a enfermidade, glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes não temos, não damos valor naquilo que o Senhor nos ofereceu, por caridade e por misericórdia. Muitas das vezes desprezamos o poder de Deus, desprezamos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Muitas das vezes não enxergamos o trabalhar e o agir de Deus na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, por esta parte. Porque muitas das vezes estamos com a visão tão baixa, que nós só enxergamos o material, só almejamos alcançar. Glória a Deus, aleluia. Poder requisitivo para nosso ego, para nosso orgulho, glória a Deus, aleluia. Porque isso faz bem para a nossa carne, glória a Deus, aleluia. Mas temos que perguntar para Cristo se Ele está se agradando, se é da vontade dEle. Glória a Deus, aleluia. Jamais Jesus vai te dar algo para você ferir alguém, para você humilhar alguém, ou se sentir superior a alguém. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei onde Cristo vai chegar por esta palavra, mas eu creio que estou capacitado para trazer esta palavra que o Espírito Santo revelar a glória a Deus, aleluia. E quando nós juntamos tesouro na terra, quando nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos pede, quando aquilo que dentro do meu coração existe o orgulho, a soberania dentro de mim, de me sentir superior ao meu próximo e não suprir a necessidade do próximo. Às vezes quando está passando por uma prova, sentindo uma fome, sentindo uma sede, glória a Deus, aleluia. Eu não tenho prazer quando o meu irmão é abençoado, glória a Deus, aleluia. Eu não sinto alegria quando ele conquista algo da parte de Deus, glória a Deus, aleluia. Então a graça do Senhor Jesus Cristo vem nos prometer o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita no meio da confusão, no meio da fofoca, no meio do engano, glória a Deus, aleluia. Mas o Espírito Santo, ele é pacificador, ele é amoroso, glória a Deus, aleluia. Ele é misericordioso, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele age no nosso coração, ele nos lapida, ele nos ensina a como orar a Deus, a como se achegar a Deus, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nossos corações, na nossa imperfeição, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele trabalha naquilo que nós precisamos estar, chegar para cumprir o mandamento do Senhor. Que muitas das vezes, se nós não buscar o Espírito Santo, uma comunhão plena com Deus, jamais poderemos ver a face de Deus como ela é. Porque muitas das vezes, nós só enxergamos aquilo que está na frente dos nossos olhos. Mas Deus, ele enxerga aquilo que está na tua alma, aquilo que está no teu coração, glória a Deus, aleluia. E se o Espírito Santo precisa tirar algo da nossa carne, algo do nosso coração, da nossa mente, dos nossos olhos, por esta palavra o Espírito Santo vai trabalhar, porque é promessa de Cristo na tua vida e na minha vida. Glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo, ele pode mudar o caminho, o curso da nossa história, da nossa vida. Uma alma próxima a Cristo, cumprindo aquilo que Deus nos deu, ela é uma alma feliz, ela é uma alma alegre, ela é uma alma que dá fruto na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, ele veio pisando na terra, ele veio, glória a Deus, aleluia, fazendo aquilo que o Pai ordenara. Bendito seja o nome do Senhor, ordenou, ele cumpriu. Glória a Deus, aleluia, porque ele se desvaziou dele mesmo, glória a Deus, aleluia, para cumprir uma promessa na minha e na tua cabeça, glória a Deus, aleluia. Ele se desvaziou do próprio Deus, glória a Deus, aleluia, para se fazer um pecador, glória a Deus, aleluia. Mesmo sendo puro, mesmo sendo santo, glória a Deus, aleluia. Será que muitas das vezes estamos preparados para desvaziar de nós mesmos, glória a Deus, aleluia. Se desvaziar do nosso ego, para nós humilhar o nosso próximo, glória a Deus, aleluia. Esta palavra vem falando conosco, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, eu creio o Senhor, glória a Deus, aleluia. O Senhor, ele vai mudar algo no nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor, para cumprir o mandamento da palavra, glória a Deus, aleluia. Para nós alcançar um grau de espiritualidade elevada. Para nós conseguir as coisas inapalpáveis. Aquilo que a nossa mão não alcança, aquilo que a nossa visão não alcança, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo vai abrir a tua visão, ele vai abrir a tua consciência, glória a Deus, aleluia. E por esta palavra, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo está na minha e na tua vida. E ele deseja nos lapidar, porque diariamente necessitamos de mudança. Necessitamos se achegar a Cristo. Necessitamos que o Espírito Santo nos conduza. Porque nós erramos todos os dias. Aquele que não tem pecado, glória a Deus, aleluia. Esse é o mentiroso, glória a Deus, aleluia. Porque pecamos todos os dias, mas a misericórdia de Deus, glória a Deus, aleluia, se renova na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, para a glória de Deus. Porque, nesta parte, Judas indaga Jesus e diz, Esse Judas não é o escariote, é o outro Judas, que era irmão de Cristo. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Sabe por que o Senhor revela a ti? Porque Deus não tem negócio com o mundo. Cristo não tem compromisso com o mundo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem compromisso àqueles que declaram que Ele é Cristo, que Ele é o Salvador. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem compromisso com a nossa alma. O Senhor, Ele tem uma missão na minha e na tua vida. O Espírito Santo está na minha e na tua vida. E Ele deseja fazer obra na nossa vida. Como os que podemos alcançar algo? Glória a Deus, aleluia, da parte de Cristo. Se nós não aceitamos, glória a Deus, aleluia, o renovo do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo. O poder se ajoelhar e falar, Espírito Santo. O que nós iremos fazer hoje? Qual é a missão que nós temos hoje? Espírito Santo, guia o meu caminho. Cria situações no meu caminho. Glória a Deus, aleluia. Para mim, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o novo da parte de Deus na tua vida. Receba o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Todos nós precisamos, glória a Deus, aleluia, provar do fruto do Espírito Santo. Da árvore da vida, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque é uma água que jorra na nossa alma. Esse fruto do Espírito Santo, ela jorra dia após dia. Para nos limpar, glória a Deus, aleluia. Para estarmos pronto na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque chegará um dia que o Senhor Jesus Cristo vai prestar conta com cada um de nós. Aleluia. E existe uma promessa na minha e na tua vida. Essa palavra aqui, existe uma promessa. O Senhor promete o Espírito Santo de Deus. Ele promete algo que não é nosso e sim dele. Glória a Deus, aleluia. Ele veio ao mundo e ele se desvaziou dele mesmo. Glória a Deus, aleluia. Para prometer para nós salvação. Para prometer algo que nós já tínhamos perdido. Que nós não tínhamos esperança de alcançar. Glória a Deus, aleluia. E novamente ele faz uma promessa. Até aqui o Senhor, meu Pai, me deu. Glória bendita seja o nome do Senhor. E agora estou indo para o Pai. Aonde eu e ele serão um só. Glória a Deus, aleluia. Mas não vou deixarei órfão. Glória a Deus, aleluia. Pois enviarei um no meio de vós. Que no qual você habitará nele e ele em vós. Aonde ele te ajudará. Te ensinará. Glória a Deus, aleluia. Então viemos aprender. Da parte do Senhor Jesus Cristo. Pela guia do Espírito Santo. Viemos falar Espírito Santo. Eu não sou nada. Eu não sei qual o passo eu devo tomar. Para onde eu devo ir. Mas o Espírito Santo por esta palavra. Ele vai tomar caminho na tua vida. Vai tomar caminho na tua alma. Ele vai te renovar se for preciso. Glória a Deus, aleluia. Mas aí você fala. Senhor, eu já estou no propósito que o Senhor quer. Eu já estou conforme o Senhor quer. O Senhor fala. Eu preciso. Glória a Deus, aleluia. Trabalhar mais na tua vida. O Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Do renovo do Espírito Santo na nossa vida. Porque dia após dia. Sem o Espírito Santo. Nós vamos se desviando. Da verdade. Da misericórdia. Do amor. Não viemos provar do orgulho. Da arrogância. Da inveja. Glória a Deus, aleluia. Mas sim provado é o fruto do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que venha arder constantemente sobre a nossa cabeça. Que esse fogo do Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração. E nos limpar de toda a ave da rapina. Glória a Deus, aleluia. Porque é onde o Espírito Santo está. O demônio da tua alma. O inimigo da tua alma. Glória a Deus, aleluia. Ele não pode te destruir. Ele não pode tirar a glória do Senhor da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo. Aonde ele está, o fogo arderá constantemente. Aleluia, Jesus. E quando nós temos o Espírito Santo. Nós temos simplicidade. E nós queremos aprender mais. Porque todo dia precisamos aprender. Seja humilde na presença do Senhor. Essa palavra também serve para mim também. Que nós todo dia venha se desvaziar de nós mesmos. E se encher do Espírito Santo. E pedir a direção do Espírito Santo. A que ponto nós precisamos trabalhar para o Espírito Santo cumprir aquilo que Jesus tem na nossa vida. Nós não alcançamos nada da parte de Cristo se não for pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vem essa noite. Glória a Deus, aleluia. Arrancar aquilo que for preciso arrancar. Acrescentar aquilo que for preciso por esta palavra. Que ele possa nos renovar. Glória a Deus, aleluia. Nos colocar a simplicidade. Glória a Deus, aleluia. A inteligência. O discernimento. Glória a Deus, aleluia. E venha nos transbordar do fruto. Glória a Deus, aleluia. Dos céus. Na nossa alma. Que nós venha se desvaziar de nós mesmos. Mas se encher do Espírito Santo. Do poder, da glória, da virtude. Por esta palavra receba. Glória a Deus, aleluia. Um renovo por esta palavra. Uma guia nova do Espírito Santo. Um poder novo. Uma virtude nova. Glória a Deus, aleluia. Que muitas das vezes nos encontramos sem força. Em que nos encontramos. Glória a Deus, aleluia. Provado, caído. Glória a Deus, aleluia. Mas lembre-se que sobre a tua cabeça existe uma promessa. Que é o Espírito Santo de Deus. Que ele tenha uma missão de te levar para o reino do céu. Abraça esta palavra. Abraça o Espírito Santo nesta noite. Glória a Deus, aleluia. E por esta palavra o Senhor vai. Vai agir e vai fazer aquilo que for preciso para alcançar o novo do Espírito Santo na nossa vida. Porque a palavra do Senhor, ela se renova na nossa vida. O Espírito Santo, ele trabalha todos os dias na nossa vida. Todo dia nós aprendemos algo novo com o Espírito Santo. E que nós venha hoje provar algo novo do Espírito Santo por esta palavra. E o Senhor venha abrir os nossos olhos espiritual por esta palavra. O Senhor venha arrancar todas as escamas de peixe. Glória a Deus, aleluia. Tudo aquilo que o inimigo tentou tampar a nossa visão, tentou fechar a nossa boca. Glória a Deus, aleluia. Porque a prova nos tomou, a guerra nos tomou. Glória a Deus, aleluia. E já não conseguimos mais ouvir. Glória a Deus, aleluia. A voz do Espírito Santo. Já não conseguimos mais entender a vontade do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor vai te dar algo. Glória a Deus, aleluia. Para você ser bença na vida do teu próximo. Porque quando temos o Espírito Santo, nós somos bença na vida do nosso próximo. E que esta palavra venha cumprir sobre a nossa vida. Que nós venha ter amor, caridade, misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Perseverança. Bendito seja o nome do Senhor. Receba da parte de Cristo na tua vida. Por esta palavra, sabedoria, discernimento. Glória a Deus, aleluia. Virtude, poder, glória. Aleluia, Rei da Glória. Porque Deus está na tua vida. E a promessa do Senhor vai cumprir na tua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai se encarregar. De agir na tua vida. Creia por esta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo está mexendo em algo da tua vida. Algo no teu coração. Que está duvidoso. Glória a Deus, aleluia. Algo que bateu a dúvida. Que bateu. Glória a Deus, aleluia. Que você não consegue entender se é a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Algo que você, glória a Deus, aleluia. Fala, Senhor, eu tenho medo de dar mais um passo e errar na tua presença. Receba agora da parte de Deus, pela guia do Espírito Santo. Sabedoria, entendimento, discernimento. Para saber qual passo você deve tomar. Qual direção você deve chegar. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor e o Espírito Santo vai te guiar por esta palavra. Glória a Deus, aleluia. E Ele está limpando a tua visão espiritual. Glória a Deus, aleluia. Receba uma palavra nova. Receba uma virtude nova. Recebe, glória a Deus, aleluia. O Senhor vai encher do teu Espírito Santo. Do poder, da glória. O fogo do Espírito Santo vai te tomar. E aquilo que for preciso queimar a tua vida. O Senhor vai queimar por esta palavra. Mas o Senhor vai te colocar na posição, no plumo que Ele quer. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele vai trabalhar na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tem algo aí dentro que só você e Deus conhece. O mais íntimo da tua alma é o Espírito Santo que vai trabalhar. Ele vai mexer no teu coração. Ele vai mexer, glória a Deus, aleluia. Ele vai te deixar, glória a Deus, aleluia, mais sensível ao ouvido dEle. Glória a Deus, aleluia, ao teu ouvido. Você vai entender a voz do Espírito Santo. A direção, o poder do Espírito Santo na tua vida. E quando o Espírito Santo falar contigo, você vai entender claramente o que Ele quer que você faça. Glória a Deus, aleluia. Para Ele te guiar. Para que você não venha dar uma direção que não seja da vontade de Deus. Ouve a palavra de Deus. Que nós venhamos ser humilde por esta palavra. E que nós venhamos entender a voz de Deus nesta noite para a nossa vida. E Ele vai trabalhar na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Porque tem coisas que só o Espírito Santo de Deus pode trabalhar na nossa vida. Amém? E aquilo que Deus Ele decretou na tua vida, existe uma promessa sobre a tua cabeça. E essa promessa vai se cumprir. A promessa do Espírito Santo está na tua vida. E você perguntou, Senhor, o Espírito Santo está na minha vida? O Senhor manda te pregar. O meu Espírito Santo está na tua vida. E Ele está trabalhando. Glória a Deus, aleluia. E no momento certo, você vai entender claramente o meu querer, a minha vontade na tua vida. E você vai transbordar do Espírito Santo. As pessoas, glória a Deus, aleluia. Os teus irmãos vão querer estar próximos de você. Você vai ser uma pessoa, glória a Deus, aleluia. Cheia, transbordante. Glória a Deus, aleluia. Porque é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Todos querem estar perto. Porque tem algo diferente, tem um brilho diferente. E se por um tempo na tua vida o inimigo quis apagar o brilho do Espírito Santo na tua vida, por esta palavra, glória a Deus, aleluia, o Senhor manda dizer, o meu Espírito Santo está na tua vida. E o brilho do Espírito Santo vai resplandecer sobre a tua face. Quando você estiver nos lugares, glória a Deus, aleluia, as pessoas verão o Espírito Santo na tua vida resplandecer. e a glória do Senhor vai operar na tua vida. Amém? Esta é a palavra vinda de Deus. Em tudo demos graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Juntos e juntos.